Maria, tem um recadinho no final de semana, né? Deixa eu fazer um convite aqui, vai ter um espetáculo, A Pequena Sereia, todos convidados, viu gente? A Pequena Sereia em concert é o Allegro Vocale, que apresenta esse clássico da Disney, com mais de 50 artistas em palco, com coreografias de Patrícia Veiga, Letícia Landau e Gabriela Fioravanti. Vai ser dia 12 de outubro, às 18 horas, bem próximo ali ao Museu Luiz de Queiroz, na Exalc, tá gente? Gente, o evento é promovido pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Exalc e a entrada gratuita, todos convidados.